Ele me chamou pelo nome que ainda não tinha Ele me deu a paz Na minha aflição estendeu a sua mão e trouxe a paz Me deu direção, oh pai Quando minha família me abandonou Quando todo mundo me desprezou Ele trouxe em mim o que tanto almejei Ele me deu a paz És tudo para mim, pai 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 Fez o coxo andar, fez o surdo ouvir Fez o morto ressurgir, oh pai Seu amor incomparável, que me tirou do chão Me chamou bem filho meu, ainda amo você Quando minha família me abandonou Quando todo mundo me desprezou Me tirou toda aflição Me tirou toda aflição Hoje só me deixou do chão É tudo para mim, pai Não tenho outro além de mim, pai É tudo para mim, pai É tudo para mim, pai É tudo para mim, é tudo para mim É tudo para mim, pai É tudo para mim, é tudo para mim É tudo para mim, pai 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 É tudo para mim, pai